Olá, aqui é Marcele Rebello do canal Bíblio Ideias com mais uma Biblio Dica para você. A Biblio Dica de hoje é Programa-se. A gente deu de presente, na verdade a gente está dando de presente esse calendário muito bacana com esse design exclusivo criado pela Leca Veras da Letra Tibia. E eu e Flávia fizemos um levantamento, uma curadoria de datas especiais para você planejar o seu marketing digital, sua comunicação na rede e ter espaço também para anotar suas reuniões, os dias de gravar vídeo, os dias de postar no Facebook, Blog, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn e fazer todas as tarefas que você tem. Se você tem uma loja virtual, por exemplo, o dia de você postar no correio, é muito importante você, para não se enrolar, não se atolar, ter muito clara qual é a política da sua loja virtual. E se você tem um estabelecimento onde você tem que estar presente ali no operacional, fica muito difícil você ter tempo com consistência para manter informação relevante, conteúdo consistente nas suas mídias sociais. Nesse caso, é muito interessante você contratar uma consultoria como a Biblio Ideias. E se você quiser saber mais, manda um e-mail para a gente, biblioideias.com E aí a gente pode te ajudar a montar um planejamento, um curso, alguma coisa que a gente pode fazer online. Então, você pode estar no Amazonas, você pode estar em Santa Catarina, você pode estar nos Estados Unidos. Então, a gente também atende inglês quem precisar, quem tem negócio aqui e vende para o exterior, ou quem mora no exterior e precisa se comunicar em inglês, pode contar com a gente. Mas, a verdade é que esse calendário salva muito. Então, eu estou aqui com a amostra de fevereiro, está na minha prancheta, mas você pode encadernar, você pode usar um prendedor e pendurar no seu mural. A ideia é que fique bem fácil de você visualizar. Eu tenho um calendário desse para cada cliente, para eu montar a estratégia para cada cliente. E, em cima dele, que eu vou vendo as datas relevantes para a gente fazer o primeiro passo, que é a curadoria das imagens dentro dessas datas relevantes para que haja uma comunicação. Então, por exemplo, dia 14 de fevereiro é o Valentine's Day, que é o dia do amor. Muita gente fala que é o dia do amigo, nos Estados Unidos. E eu tenho um projeto de inglês, que é o Three Little Birds English. Então, eu tenho que fazer posts de acordo com o Valentine's Day e preparar aulas, de acordo com o Valentine's Day, ter uma arte saudando por esse dia em inglês. E assim vai, né? O fevereiro começa aí com o carnaval, né? E eu anoto também minhas tarefas. Ontem eu tive que ao de Tram. Enfim, hoje eu tinha que costurar, não deu. Isso eu consigo durante o feriado, costurar os brindes para os meus clientes. Eles estão montando aí uma surpresa para eles. Enfim, meu aluno faltou a aula e eu tenho que terminar a blogagem coletiva de todos os meus clientes junto com a Flávia. Então, eu já tenho que mandar também para o Henrique as imagens de tripé criativo, que a gente chama. Tripé porque é site, mídias sociais e design gráfico. É um tripé que todo empreendedor precisa e a gente tem esse suporte. Então, a gente faz a curadoria das fotos, frases, faça para ele. Ele vai montar já as de março, abril e maio, né? A gente tem trabalhado por trimestre. E é muito interessante quando você se planeja. Se não, quando você vê, você diz, caramba, está todo mundo postando que hoje é dia do gráfico. Domingo de carnaval é dia do gráfico. E aí, você já vendo isso previamente, você pode pensar, poxa, o que eu vou fazer dia do gráfico? O que isso tem a ver com o meu negócio? Eu tenho cliente que é gráfico? Eu posso criar um desconto especial para gráficas? Você vai pensando realmente estratégias, né? Nós fizemos um post no blog, biblioideias.blogspot.com, que você pode conferir, dando dicas. Que esse mês está todo assim, para você realmente começar a pensar em suas mídias. Tem o dia do publicitário, o empreendedor acaba sendo um pouco publicitário. Tem o dia do gráfico, deixa eu ver, tem outro dia aqui. Tem carnaval cinzas, dia mundial do rádio. E hoje, todo mundo pode ter a sua rádio, que é o podcast. Tem o SoundCloud, que é gratuito. Você pode assinar tamanho de áudios. Para você ter uma conta lá, onde você possa fazer uploads de mais conteúdo. E se você não quer ainda aparecer em vídeo, né? Você acha, poxa, não estou legal. Não gosto de me ver em vídeo, vídeo engorda e tal. Começa com o podcast, monta uma rádio. E aí, você pode falar sobre alguma coisa do seu trabalho, né? Então, se você é psicólogo. Pegar algum tema dentro desse grande tema, por exemplo, do mês que é o carnaval. Então, falar dicas para como lidar com o carnaval, com crianças, com segurança. Por que é importante o lúdico? Por que é importante a fantasia? E por que os pais devem ter cuidado, não beberem muito, não brigarem, não irem para um lugar muito cheio. Mas procurar, está nesse momento com as crianças e tal. Enfim, você pode, dentro do seu trabalho, aproveitar essa data. Mostrar um pouco o quanto você sabe. O quanto você pode colaborar com cada área, com cada cliente. E aí, ele vai criando uma confiança com você. Vai sabendo qual é a periodicidade que você vai postar esses podcasts. Você pode mandar o link para o seu grupo setorizado, segmentado, no WhatsApp. Pode fazer infinitas coisas. E depois vem o dia do repórter, né? E a dica que eu dei no blog foi, seja repórter por um dia. E entreviste o seu cliente. Por que você compra comigo? O que você mais gosta do meu serviço, do meu produto? Do que você não abre mão? Do que você não gosta? Por que você não compra mais comigo, né? Estou fazendo aqui uma pesquisa e tal. Então, tem datas que fazem com que a gente possa olhar o nosso trabalho, as nossas mídias. Termina o horário de verão. E aí, entra nessa questão sazonal, que eu falei no primeiro vídeo de fevereiro. E isso é muito importante, né? Então, você fazer um memezinho, né? Uma arte com a sua logo. Falando, ó, não esqueça de atrasar uma hora o relógio. Você ganha mais uma hora. E com isso você pode fazer uma promoção, né? Se você tem um estabelecimento, por exemplo, uma boate, uma lanchonete. Ó, de onze até meia-noite ou até uma hora da manhã. Vai ter double drink. Comprar um drink e ganhar outro. Por aí vai. Você pode criar N coisas dentro dessa data. Ai, mas eu não consigo pensar, não tenho tempo. Contrata a gente que a gente te ajuda, tá? Ou uma agência da sua confiança, dentro das suas possibilidades. Mas faça alguma coisa. Em tempo de crise, a gente precisa realmente se esforçar mais em tentar o nosso cliente. Então, é isso. Um beijo e até a próxima Bibliodica. Curte aí se você ainda não curtiu esse vídeo. Se você não curtiu, por favor, nos diga porquê. E compartilhe com quem você acha que precisa desse tipo de incentivo, desse tipo de informação, desse tipo de conhecimento. E assine o nosso canal. Convide outras pessoas para assinar. E isso vai ser muito legal para a gente saber que vocês estão curtindo, estão gostando. Que a gente está conseguindo ajudar o maior número possível de empreendedores. Um beijo e até a próxima Bibliodica.